Vamos dar início à nossa sessão livre, né, que tem como tema avaliação pós-ocupação e novas tecnologias, pesquisas em curso e perspectivas futuras, né. Então, tô representando aqui a professora Sheila também, nós idealizamos juntamente essa sessão livre, né, vou aqui falar um pouco, mas no final a professora Sheila também vai falar algumas palavras, né. Sim. Ok, só um minutinho. Pronto. Então, acho que falar um pouquinho do contexto, né, da nossa área, né, que apesar da APO já ter uma situação bastante reconhecida, né, no meio acadêmico, em quase todas as universidades do nosso país, né, a gente vê que haja um conjunto, né, de métodos, instrumentos, né, a ser aplicado nos ambientes no decorrer do uso, né, e a gente vê essas experiências, né, por muitas universidades e vê que de 30 anos para cá há uma consolidação na nossa área bem importante, né. Então, isso nos faz acreditar que é sempre importante estar discutindo o futuro também na nossa área, né, e aonde estão os gargalos, aonde a gente pode melhorar, né, aonde a gente pode ir a partir dessas experiências que nós estamos vivendo hoje, né, que é um pouco da pandemia também, e como que a gente pode se adaptar, né, e fazer com que essa área que, a princípio, no meio acadêmico, já é bastante consolidada, como que ela pode, de fato, alcançar a prática profissional, né, a prática, de fato, né, nos escritórios, nas prefeituras, enfim, né, que acho que todo o nosso desejo, como pesquisadores da área, é ver esse trabalho na prática, né, de fato, fazendo com que esse ciclo virtuoso da qualidade, né, do edifício possa ser implementado, né, então, nesse sentido, a gente pensou, idealizou, né, essa sessão livre, né, que tem como objetivo discutir essa questão da tecnologia, né, como que as tecnologias e todas as disponibilidades que a gente tem, quanto equipamentos, redes, né, métodos, podem trazer benefícios para a nossa área de avaliação pós-ocupação, né, entendendo que essas tecnologias, elas são um futuro, né, quer dizer, a gente se coloca à frente aí de equipamentos, sistemas que não tem como evitar, né, são inevitáveis na nossa vida, então, por que não aproveitá-los para melhorar a eficiência da área, né. Então, a gente vem nessa sessão livre para discutir um pouco essa questão, né, da como que se coloca, né, os instrumentos tradicionais frente aos instrumentos mais automatizados, quais são os problemas, os desafios que a gente vai enfrentar, né, agilidade nos processos de levantamento de campo e na produção de relatórios, então, também, como que a tecnologia pode ajudar nesse sentido, né, de otimizar todos os processos, tanto na coleta, quanto na tabulação, análise e disponibilização de resultados também, né, e aí tem toda essa questão da formatação mais amigável, da visualização de resultados, né, e como que a gente pode explorar mais essa comunicação entre os nossos usuários ou os nossos públicos finais, né, como que a realidade virtual aumentada, o próprio BIM, né, e outros softwares podem contribuir, então, para essas, para esses objetivos, né, e falar um pouquinho do momento atual e dos percursos futuros da nossa área e como que eles podem ser explorados, né. Então, nós temos aqui, são cinco trabalhos, né, o primeiro trabalho é a adaptação de questionários de APO para avaliação de modelos imersivos em realidade virtual, que é o Pedro e a professora Sheila, que vão apresentar esse trabalho, o segundo trabalho é associando a APO a recursos da sintaxe espacial e da tecnologia assistiva, que é a professora Luciana Medeiros e a Glauci, né, da Federal do Rio Grande do Norte, a professora Glaze também participou dessa pesquisa e está também aqui, vai também nos ajudar aí a discutir os assuntos, depois o terceiro trabalho, introdução de tecnologias de informação e comunicação, que é o TIC, né, em apoio às tecnologias sociais voltadas à habitação de interesse social, da professora Mirce e Adriana Borda, da UFEL. O quarto trabalho é o uso da tecnologia para avaliar a qualidade do habitar no sistema APO digital, que é de minha autoria, junto com a professora Maria Adriana, que não está aqui, mas é colega, né, parceira nessa pesquisa também. E, finalmente, o trabalho número cinco, que infelizmente não vai ser apresentado aqui, mas que está disponível no resumo, né, no texto que vai ser publicado, que é integrando a avaliação pós-ocupação COMBIM, que é do Adriano de Alencar Salles, né, que tem também uma atuação na prática bem interessante, assim como o Sávio também, que está aqui, vai nos ajudar a entender um pouco esses gargalos, né. Então, eu coloco aqui algumas questões que eu acho que vão surgir aí, né, como que o uso dessas ferramentas, aplicativos, podem encurtar o processo de pesquisa de APO e possibilitar a consolidação de diagnósticos e de recomendações de forma mais ágil. Quais as pesquisas que estão avançando nesse campo, né, então, como que a gente está caminhando, né, quais são os passos que a gente está caminhando? E, finalmente, esse know-how, né, que já está em desenvolvimento nas escolas de arquitetura, urbanismo e engenharia poderiam ser aplicados em diferentes tipologias arquitetônicas, né, por exemplo, habitação, ambientes abertos, hospitais, escolas, museus, porque a gente vai ver que aqui cada pesquisa tem uma tipologia específica, né, mas será que essas experiências poderiam também ser aplicadas em outras, né, então também fica essa, algumas questões aqui principais que a gente vai discutir, né, e pretende fomentar, né. Então, eu queria deixar também esses minutinhos aqui para a professora Sheila, complementar, Sheila, alguma coisa, alguma informação que você queira colocar? Obrigada, Simone. Bom, meu boa tarde a todos e a todas novamente, né, é um prazer estar aqui nessa sessão livre e é só fazer um comentário que nós vamos, sobre o qual nós vamos falar, imagino eu, bastante ali na, nos debates no final, é que a avaliação pós-ocupação, ela sempre foi entendida como pesquisa aplicada e que, com todas as suas características científicas e acadêmicas, o objetivo era, e é, auxiliar na prática profissional, né, dos arquitetos, engenheiros, gestores de edifícios e assim por diante. E ela tem, digamos assim, um mote que continua sendo o mesmo, que é você avaliar o desempenho físico de um lado e, do outro lado, verificar a percepção e medir satisfação dos usuários com um forte contato com esses usuários e com os trabalhos de campo, né? Nós nunca imaginamos na avaliação pós-ocupação nos distanciarmos dos trabalhos de campo, né? Mas, de uns tempos para cá, a percebe a necessidade de agilizar os levantamentos de campo e os processamentos de dados e as formas de apresentar os resultados com base na tecnologia da informação. E já tem algumas experiências nesse sentido, nós vamos ver algumas delas aqui, né, nessa sessão livre, mas a pandemia, do meu ponto de vista, pede que a gente acelere todas essas tendências, né? Com muito cuidado, né? Mas ela exigiu, inclusive, nesse período de transição, pesquisas que estavam no meio do caminho, que a gente utilizasse muito a tecnologia da informação, né? Ao mesmo tempo, os profissionais que estão no mercado e que têm interesse na avaliação pós-ocupação, alguns deles falam, olha, eu acho muito importante, gostaria de ter essa base em termos de diagnóstico para os meus projetos, mas é um trabalho que ocupa muito tempo, demora muitos meses, né? Será que não daria para agilizar a consolidação de levantamentos, análises e diagnósticos para fundamentar o meu programa de necessidades, por exemplo, né? Eu acho que a pandemia talvez acelere algumas respostas nessa direção, né? Quer dizer, sem perder de vista que o conhecimento, né, aquela brincadeira do voltar ao local do crime é importante, o que a gente, de fato, poderia fazer à distância, sem perder a sutileza dos detalhes, digamos assim, que a gente consegue nas situações em loco, né? Eu só gostaria de fazer esse comentário e devolver a palavra à Simone, né, para dar início à sessão livre, né? Essa é uma questão que me aflige, talvez esteja afligindo outros pesquisadores envolvidos com o tema. Ótimo. Bom, então eu queria dar continuidade aqui, chamando, então, o primeiro trabalho, né, que é o Pedro, sabe, o Jobim Pinheiro, que vai falar sobre adaptação de questionários de avaliação pós-ocupação para avaliação de modelos imersivos em realidade virtual. Eu vou parar de compartilhar aqui minha tela. Pedro, se você quiser já testar aí, compartilhar sua tela, fica à vontade. Então, vocês enxergam minha tela? Sim. Aí, só lembrando que nós vamos anotar as questões, né, e ao final nós vamos fazer um debate, vamos fazer todas as apresentações e ao final a gente faz um debate único, ok? Bom, eu gostaria de começar agradecendo a participação nessa sessão livre. Eu, como um arquiteto, entre aspas, de mercado que trabalha em escritórios, fico muito feliz de fazer essa ponte entre a academia e o mundo profissional. E, na verdade, essa pequena apresentação de 15 minutos é parte integrante de uma pesquisa de mestrado, que eu desenvolvi orientada pela professora Sheila e pela professora Alessandra Chinumura. Portanto, se trata de um pedaço dela que trata justamente da adaptação de questionários de avaliação pós-ocupação para modelos imersivos em realidade virtual. Essa pesquisa nasceu, na verdade, de um pequeno incômodo que eu sempre tive, por essa distância entre, por um lado, a academia pesquisar bastante sobre avaliação pós-ocupação e, do outro lado, eu percebi na prática profissional que isso não estava sendo aplicado. Então, essa pesquisa deriva, de certa forma, desse pequeno incômodo em que eu lanço uma questão muito simples. Será que a aplicação de questionários que hoje são feitos para ambientes construídos não poderia ser feito para ambientes que ainda não foram construídos e, por isso, você antecipar algum dos problemas que poderiam, eventualmente, ser causados uma vez que o ambiente é construído? Então, essa é a grande questão. Será que a gente consegue antever essas questões? Então, a partir disso, a pesquisa começa... Acho que deu uma travadinha aqui. Ah, foi. Pronto. A pesquisa se inicia a partir da consideração de que o ambiente construído nasce com o projeto, passa pela fase de construção e, finalmente, na fase de uso e manutenção. Na fase de projeto, a gente sabe muito bem que é um processo de projeto contínuo em que arquiteto e projetista tem aí na sua relação com o usuário uma ferramenta muito importante para desenvolvimento do projeto, né? Com isso, a gente tem aí avaliação para projeto, avaliação de projeto propriamente dita. Por outro lado, a avaliação pós-ocupação, ela está localizada, né? Quase como gavetas, digamos assim, está localizada no ponto em que o edifício está em uso ou em manutenção e a pesquisa visa analisar até que ponto a realidade virtual pode ser tomada como uma ferramenta metodológica para avaliar o projeto antes de ser construído, né? Uma vez que a realidade virtual é muito eficiente nessa reprodução dos ambientes a serem construídos. Portanto, os objetivos foram compreender as potencialidades e as limitações do uso da realidade virtual enquanto ferramenta, ver a vivência prática como a realidade virtual poderia ser incluída nesse processo de avaliação de projeto de forma metodológica e, para isso, eu tomo como base os questionários, não só os questionários, na verdade, os procedimentos metodológicos de avaliação pós-ocupação para fazer essas avaliações de ambientes imersivos. Então, a pesquisa se iniciou, obviamente, com o processo de autorizações dos órgãos competentes, da própria FAUSP, das comissões de ética na pesquisa, houve uma modelagem virtual do ambiente a ser analisado ou avaliado e montagem de questionários, estes sim, que foram adaptados de questionários de avaliação pós-ocupação. Uma vez que esses três procedimentos foram feitos, aí eu iniciei um processo de reconhecimento desse objeto de estudo e, portanto, também fiz uso de outros instrumentos de avaliação pós-ocupação. O primeiro deles, que é o walkthrough, né, que é aquele primeiro procedimento em que você tem contato com o seu objeto de estudo. Houve um levantamento pré-teste para justamente pôr em prática os questionários e perceber se eles funcionavam ou não. Depois houve observações sistemáticas desse objeto de estudo, por meio de uma análise comportamental, portanto, de mapas comportamentais, mapas de fluxo e um pequeno time-lapse. E, com isso, foram aplicados, então, os questionários definitivos de avaliação desse ambiente. Isso tudo com uma revisão sistemática de literatura que perpassa todo esse projeto, ela caminha em paralelo, de fato, foi possível haver uma compilação dos resultados e, com isso, a análise de tais resultados e as considerações finais. Aqui, especificamente, eu vou tratar muito mais de como foi essa adaptação dos questionários. Bom, o estudo de caso também não poderia ser um qualquer, né, uma vez que eu tinha o objetivo, junto com a professora Sheila e a professora Alessandra, de avaliar a possibilidade de aplicação de questionários para avaliação de ambientes imersivos, o estudo de caso não poderia ser qualquer um. O Museu da Pinacoteca nos pareceu um exemplo muito interessante, por quê? Primeiro, porque há um público inédito expressivo nesse tipo de edifício museológico, né, ou seja, havia boa parte dos usuários que iam ter conhecimento do ambiente pela primeira vez. O segundo, pela Pinacoteca do Estado, ter elementos arquitetônicos marcantes, ter passado, aí, depois do projeto do Ramos de Azevedo, do começo do século XX, por um processo de remodelagem com o projeto do Paulo Mendes da Rocha, de 92, e um último motivo também muito forte, e que aí afunilou o nosso objeto de estudo no Pátio Interno Norte, que foi a presença de uma iluminação e materialidades variadas, ou seja, ao longo do dia você tem uma incidência solar muito especial, que faz com que esse edifício seja diferente durante todo o ano. Então, o procedimento começou, na verdade, foram feitos alguns procedimentos metodológicos oriundos da avaliação pós-ocupação, um deles foi o Walkthrough, que tem esse objetivo do primeiro reconhecimento do objeto de estudo. Então, aqui ficou muito claro que, se tratando do Pátio Interno Norte da Pinacoteca, esse pátio funcionava como um espaço articulador do edifício, portanto, essa função articuladora entre as salas expositivas era muito interessante, e, além disso, funcionava como um ambiente de descanso ou de própria observação da arquitetura. É muito comum perceber pessoas, inclusive, registrando a visita da Pinacoteca, sobretudo nesses pátios, porque eles não concentram obras de arte, mas eles têm na arquitetura o seu elemento principal. Isso foi perceptível durante o Walkthrough, e uma forma de complementar esse estudo do Walkthrough foi o desenvolvimento de mapas comportamentais. Portanto, com esses mapas comportamentais foi possível perceber dois picos de utilização do pátio, um às 13 horas e um às 16 horas, foi possível perceber que a maior parte desse público que frequenta o Pátio Interno Norte são de pessoas aparentemente adultas, com uma composição majoritária de três ou mais pessoas, ou seja, é muito mais comum as pessoas visitarem esse espaço em grupo do que individualmente. E uma forma de consolidar esses conhecimentos iniciais sobre o pátio foi justamente o desenvolvimento de mapas de fluxos para a identificação de que esse espaço, de fato, é um espaço de passagem e articulação das pessoas que estão no pátio, e por fim um time-lapse, em que foi possível, de novo, identificar com pequenas sequências de fotografias de 10 em 10 segundos, como esse espaço é dinâmico, ou seja, não é um espaço em que as pessoas ficam, mas é um espaço em que as pessoas, de fato, utilizam como ponto de passagem. Juntamente a isso, foi feita uma modelagem virtual, a partir dos desenhos originais em AutoCAD, portanto, bidimensionais desse Pátio Interno Norte, que foi possível ser tomada como base para o desenvolvimento de uma modelagem tridimensional. Portanto, uma reprodução do que é esse Pátio Interno Norte, que uma vez que você transpõe para a realidade virtual, é possível que as pessoas tenham um percurso, por ele, por meio dos dispositivos visualmente acoplados. Então, esse processo aconteceu em paralelo com a montagem dos questionários, de forma a ser desenvolvida em sete partes principais do questionário. Primeiro, num questionário prévio, com perguntas de seleção de público e perguntas de caracterização de público, ou seja, para ver se o público estava apto para participar da pesquisa, e os elementos-chave para a participação do público era, basicamente, a pessoa nunca ter tido acesso ao edifício da Pinacoteca, está entre 18 e 60 anos, e não ser de arquitetura e construção. O segundo item se tratou da usabilidade do próprio dispositivo visualmente acoplado, portanto, se ele estava confortável ou não com o dispositivo, isso é uma característica nova em relação à avaliação pós-ocupação, porque a pessoa está usando sempre um dispositivo. E depois, o questionário continuou com as primeiras impressões sobre o pátio, o que a pessoa avaliava de iluminação, de materialidade, de dimensões e proporções daquele pátio, e pequenas considerações sobre conforto e wayfinding, quer dizer, se a pessoa se localizava no espaço ou não. E os tipos de perguntas, basicamente, foram organizados em três tipos. A primeira, que são as estruturadas dicotômicas, portanto, sim ou não, as estruturadas ordinais unipolares ou bipolares, e algumas perguntas abertas, em que a pessoa ficava livre, obviamente, para responder. E o procedimento era muito simples. Uma vez que a entrada principal do museu está localizada aqui no número 1, eu estava localizado aqui no número 2, então, portanto, antes do pátio interno norte, que está aqui destacado no mapa, em rosinha. Então, aqui no número 2, a pessoa era convidada a usar óculos e responder um questionário do que ela via de ambiente virtual, que era uma reprodução do pátio interno norte. Logo na sequência, a pessoa era levada do número 2 ao número 3, em que a pessoa avaliava o pátio interno norte construído de fato e a sua semelhança ou não com o ambiente que ela tinha acabado de avaliar. Então, com isso, foi montada uma estação de trabalho com computador, o próprio óculos Rift, que foi o dispositivo usado, os TCLES e o medidor de temperatura e pressão. Os procedimentos preliminários começavam, como eu falei, com uma pergunta de seleção e caracterização do público, quer dizer, se esse público não era criança, porque com isso precisa de autorizações especiais, se a pessoa não era de arquitetura e construção e se ela estava pela primeira vez no edifício da Pinacoteca, ou seja, se ela não conhecia o pátio interno norte. Isso tudo, obviamente, com o uso de máscaras descartáveis e com o auxílio do pesquisador. Então, basicamente, esse era um ambiente que a pessoa experimentava e poderia andar livremente. É uma reprodução tal qual o pátio interno norte real. E, com isso, os resultados foram divididos em, primeiro, usabilidade do próprio dispositivo, portanto, uma usabilidade imediata da pessoa ao colocar o dispositivo no rosto, se ela estava confortável ou não. A usabilidade pós-uso, ou seja, depois da aplicação do questionário, se ela estava confortável com isso ou não. E os principais itens de avaliação do ambiente virtual, como eu falei, era registrar primeiro as primeiras impressões da pessoa ao ver o ambiente, uma avaliação de iluminação, de materialidade, dimensões e proporções, conforto e wayfinding. E, com isso, a gente conseguiu identificar alguns aspectos de influência na avaliação dos usuários e a possível semelhança com o ambiente construído. Então, o resultado foi um pré-teste com 25 usuários e no questionário definitivo com 100 usuários, uma boa aceitação do equipamento, com um bom nível de usabilidade, de uma baixa, um baixo índice de desconforto. Em questão de percepção geral, os elementos mais citados como elementos principais do pátio foram justamente a parede de tijolos e a luz, o que é muito interessante, porque a luz não é algo materializado, mas, mesmo assim, foi um item muito citado pelas pessoas. Em relação à materialidade, foram feitas algumas perguntas em que as pessoas avaliavam piso, paredes, passarelas e coberturas do ponto de vista estético, portanto, se aquilo era bonito ou feio, de fato, de acordo com a percepção dela. Se aquele material aparentava, eventualmente, pela simulação virtual, se era fria ou quente ao toque, ou seja, se ela ia tocar e aparentemente ia estar quente ou frio, e, com isso, a gente poderia avaliar se essa percepção visual poderia ser transposta para algum tipo de percepção de temperatura, e, por fim, se aquele material aparentava ser liso ou áspero ao toque. Com isso, a gente percebeu algumas questões. Uma delas é que a insolação teve uma grande influência na percepção das pessoas, portanto, se a pessoa estava em um ambiente, em uma parte do ambiente mais insolado ou não, isso causou um impacto na resposta das pessoas, e, de forma semelhante, a posição em que o usuário se encontrava no momento da resposta também foi decisiva para as respostas. A gente percebe que há uma semelhança grande da realidade virtual, primeiro, com o mundo dos games, porque é um meio em que você consegue percorrer os espaços livremente, e, segundo, tem grande proximidade com a fotografia e com o próprio cinema, em que a câmera e onde a pessoa está olhando no momento da pergunta faz toda a diferença. Então, uma vez que esse questionário foi aplicado, depois foi a hora de comparar os resultados, portanto, do que as pessoas tinham avaliado do ambiente do Pátio Interno Norte virtual em comparação com o Pátio Interno Norte de fato construído. E o resultado foi, em geral, uma boa semelhança entre os dois ambientes, a gente percebe aqui que, independentemente do item, o nível de semelhança entre os espaços foi muito semelhante. Então, as considerações gerais que eu coloco desse estudo, primeiro, se trata de um estudo exploratório, claro, que deriva dessa, como eu falei, dessa necessidade que eu tenho, que eu tive, na verdade, com a professora Sheila, a professora Alessandra, de ver possibilidade de aproximação da avaliação pós-ocupação com a prática profissional. Há, sim, uma potencialidade muito grande no uso de questionários de avaliação adaptados de avaliação pós-ocupação para avaliação pré-projeto. Portanto, no entanto, tem algumas questões a serem avaliadas. Uma delas é como é que essa realidade virtual com questionários de avaliação pós-ocupação pode ser introduzido na prática profissional, porque exige vários pré-requisitos de sistema, a gente sabe que tem sempre novas tecnologias no mercado, e possíveis desdobramentos dessa pesquisa incluem, obviamente, o desenvolvimento de novos questionários e novos tipos de ambiente a serem avaliados por esse tipo de conjunto de procedimentos metodológicos de avaliação pós-ocupação. Eu coloco aqui a possibilidade, inclusive, desses ambientes virtuais serem avaliados por meio de outros procedimentos de avaliação pós-ocupação. Aqui foi utilizado muito questionário, mas a gente poderia, por exemplo, trabalhar com grupos locais ou questionários. Oi? Nós alcançamos uns 15 minutos, tá? Ah, sim, esse é o último slide. E, por fim, eu coloco como uma recomendação a análise de diferentes tecnologias de realidade virtual para avaliação de ambientes arquitetônicos. É isso. Eu agradeço. Tem aqui o link de um vídeo explicativo em que mostra uma pessoa andando por esse ambiente e, se vocês quiserem, eu disponibilizo esse link para vocês. Obrigado. Muito obrigada, Pedro. Então, vamos dar continuidade agora, né, ao trabalho da professora Glauci. É isso? Eu perdi aqui? É isso mesmo, né? A professora Glauci, então, vai apresentar o artigo associando a recursos de sintaxe espacial e da tecnologia assistiva, né? O trabalho foi desenvolvido pela Luciana de Medeiros, a Glaucia Buqueque e também a professora Gleice, né? Pode começar, então, Glaucia. Vocês estão ouvindo bem o volume? Sim, sim. Então, tá joia. Então, vamos começar. Então, boa tarde a todos. Fico com muita alegria aqui que eu represento um grupo, né, de professoras. Professora Luciana e eu, que estamos nominalmente nessa apresentação, nesse resumo, e professora Gleice Elali, que é também parte desse trabalho, tá? Então, associando a PO, recursos da sintaxe espacial e da tecnologia assistiva, é o que nós trazemos aqui. Bom, a primeira coisa que a gente gostaria de inserir para a compreensão de todos é que essas experiências, esses experimentos que a gente traz, eles têm sido desenvolvidos nas várias disciplinas que a gente tem oferecido na UFRM, né? Nós somos integrantes, eu e Luciana, do programa de pós-graduação em projeto Arquitetura e Meio Ambiente, o mestrado profissional, e professora Gleice faz parte desse mesmo programa, e do PPGAL, que é o programa do mestrado e doutorado acadêmico. E somos as três professoras do departamento de Arquitetura. Então, nós ministramos a disciplina de avaliação pós-ocupação, tanto na graduação, quanto nos dois programas de pós. Eu e Luciana, apesar de não sermos do mestrado e doutorado acadêmico, também ministramos, junto com o Gleice, disciplinas ligadas à avaliação pós-ocupação, à acessibilidade e percepção espacial, junto com ela. E esse caminho é importante para a gente entender que nas três instâncias, nos três níveis, curso superior, graduação, pós-mestrado e doutorado, nós temos realizado várias experiências e utilizado vários recursos que têm trazido respostas e resultados satisfatórios para as pesquisadoras. Então, dentro da grade, as três disciplinas, elas são optativas, apesar de estar aqui na grade curricular da graduação, a disciplina de avaliação pós-ocupação de edifícios tem sido muito procurada todas as vezes que a gente oferece. As meninas até brincam que ela é optatória, não é optativa. e estamos também percebendo o quanto a gente tem também influenciado os nossos alunos de graduação. Então, vários trabalhos, inclusive, de TFG que se utilizam lá da pós-ocupação. No mestrado acadêmico, com doutorado acadêmico, a disciplina chama-se Avaliação Pós-Ocupação do Ambiente Construído, aqui tem um exemplo. A maioria das nossas pesquisas com as disciplinas são dentro do âmbito do campus. Nós temos um projeto Guarda-Chuva que nos ajuda a fazer vários, vários trabalhos dentro do próprio campus. E no mestrado profissional, chama-se Avaliação do Ambiente Construído, aí é um exemplo também que nós temos desenvolvido. A diferença que a gente consegue do mestrado acadêmico para o doutorado e mestrado, aliás, mestrado profissional para o mestrado e doutorado acadêmico e para as atividades desenvolvidas na graduação é que para a graduação e para o mestrado profissional nós temos, após o diagnóstico, uma fase propositiva. Então, aqui temos também alguns exemplos de trabalhos, de alunos, que essas imagens são extraídas dos vários relatórios e eles desenvolvem propostas em nível de croquia, alguns, inclusive, também avançando mais um pouquinho. Então, aqui mais um exemplo, esse aqui do mestrado profissional, trabalhos que a gente desenvolveu junto com a turma e que os alunos chegam ao final com propostas. E como são realizadas dentro do próprio campus, em edifícios do nosso campus, nós sempre trazemos de volta essas respostas e essas proposições para os grupos pelas quais nos recebem. Então, já fizemos no restaurante, universitário, esse exemplo aqui é do Instituto Metrópole Digital. Então, isso tem também sido muito importante para as nossas pesquisas. Então, mais um exemplo que nós temos de propostas dos nossos alunos. e aí, nesse olhar, tentando usar as várias técnicas e os vários recursos que a gente tem aplicado nas nossas disciplinas, a gente, obviamente, usa todos os recursos possíveis de avaliação, pós-ocupação, aplicação do questionário, entrevista, mapeamentos, passeio acompanhado, poema de desejo. Muitas vezes, a linha do tempo e o Asbilt caminhando juntos para entender como é que aconteceu todas as mudanças e transformações, medições de conforto, vistoria técnica de acessibilidade tem sido uma crescente muito grande nas nossas pesquisas, sobretudo porque nós fazemos parte também de um GT que é a universidade, nossa universidade preocupada com o ingresso de alunos com deficiências, criou vários grupos de pesquisa e de trabalho e nós temos um GT que trabalha no nosso centro de tecnologia com acessibilidade. E, junto a esses já conhecidos, essas conhecidas técnicas, temos a sintaxe espacial e as tecnologias assistidas que são os exemplos que a gente traz aqui para esse artigo. Bom, então, buscando essas outras técnicas, buscando conseguir uma leitura das nossas edificações, a percepção dos usuários e cruzando, tentando agilizar esse diagnóstico, nós trazemos o exemplo da sintaxe. Aqui nós temos o exemplo da Raíssa Gambeleira, é uma aluna que está fazendo uma tese, na verdade, ela é aluna da Universidade de Lisboa e fez uma espécie de sanduíche conosco, o fato dela ser brasileira e estar em Lisboa, fez com que ela se interessasse pela pesquisa, tanto nos museus aqui no Brasil como no Museu em Portugal, então, ela está analisando a Casa Museu de Câmara Cascudo e dois museus em Portugal. Então, ela utilizou, além da percepção do usuário, ela cruzou os resultados que ela tem da análise com a análise morfológica do espaço por meio da sintaxe espacial. Então, é uma atividade que ainda está em andamento, ela ainda está, não tem artigos ainda, ela tem algumas publicações, mas a gente traz aqui alguns exemplos visuais da análise, por exemplo, da Casa Museu de Câmara Cascudo e a análise que a Raíssa faz tentando identificar a integração, o nível de integração e o nível de conectividade de alguns espaços a partir da sintaxe cruzando com a percepção do usuário, aplicação de questionários, etc. Há outro trabalho que nós temos da professora Angelina Dias Leão Costa, ela fez o seu pós-doc, parte do seu pós-doc, trabalhando com a professora Gleice, seu foco é acessibilidade e ela desenvolveu a sua pesquisa usando Wi-Fi, do próprio campus. É uma experiência em que foi parceira à Universidade de Santa Catarina, usou-se o material do grupo de pesquisa do professor Eugênio Merino, tanto foi usado a vestimenta como o iTrack, e aí no nosso caso nós trazemos o olhar das condições de acessibilidade através do uso dessa ferramenta. Então, ela faz entrevista, faz o passeio acompanhado, faz as medições e analisa a partir do uso desse equipamento. Eu vou afastar aqui, está cobrindo aqui meu texto, só um minuto, a imagem, e, bom, é um equipamento que ele identifica o foco do usuário, para onde o usuário está olhando, e, através desse levantamento, a gente consegue entender quais são os espaços e os ambientes que são mais visados pela pessoa que está fazendo o percurso. Isso tudo visando também a melhorias de acessibilidade, melhorias na sinalização. O equipamento que o pessoal de Santa Catarina utiliza, que o grupo de Santa Catarina utiliza, é em design, mas nós nos apropriamos para usar no percurso e analisar o nosso espaço a partir de um percurso comentado. Faltam cinco minutos, tá? Tudo bem, estou acompanhando aqui. Obrigada. Aqui também, imagens, ele resulta, a partir do levantamento, nós temos o resultado do foco, do olhar das pessoas que utilizam o E-Track, né? Eu esqueci de falar que na sintaxe a gente acaba usando alguns softwares específicos, o DeafMath, e trabalhamos montando também grafos para a leitura e a interpretação do espaço. Então, aqui o exemplo do, a pessoa usando, nesse grupo, a professora Angelina usou essa experiência com pessoas cadeirantes, com visão reduzida, com baixa visão, idoso, pessoas com prótese, e fez esse percurso analisando esses vários grupos. A outra pesquisa que a gente traz é de uma, agora, doutora, foi a tese da Jordana Calado, e ela buscou compreender a questão da percepção do espaço urbano por pessoas cegas, com vias de melhorar o desenho urbano e de trazer estratégias melhores para a percepção sensorial do espaço, e ela usou o óculos espião para seu experimento. Então, a própria doutoranda adquiriu o óculos e fez a sua pesquisa, fez os percursos no bairro do Alecrim, é um bairro com valor histórico para a cidade, é um bairro antigo, mas é um bairro com características bem específicas, ao mesmo tempo que ele é residencial, ele tem o comércio mais popular da cidade e também, não por coincidência, não à toa, faz parte também da sede do Instituto de Cegos do Rio Grande do Norte nesse bairro. Então, a partir daí, ela fez seu experimento colocando uma microcâmera nesse óculos, que é o óculos espião, e a partir daí ele sai filmando qual seria o foco do olhar da pessoa cega no percurso desenvolvido. A gente tem um vídeo de 36 segundos, mas para eu colocar eu vou ter que sair dessa filmagem, eu acho que eu vou completar com as referências e aí no final eu passo o vídeo que fica mais rápido dessa experiência. Então, nós temos aqui as referências, eu ainda tenho uns dois minutinhos, é o tempo que eu saio e volto aqui só para colocar o vídeo. Deixa eu encerrar aqui e aí a gente fecha com ver se eu consigo soltar. Vocês estão conseguindo ver? aparece aí? Bom, então soltarei aqui. Ele não está indo, né? Mas, enfim, para mim aqui foi. Pronto. Está aparecendo agora. Eu acho que você não colocou para compartilhar o seu áudio. Não dá para ouvir e não tem imagem. Eu acho que alguma coisa aconteceu. Não apareceu só o áudio? Nem o áudio. Nem o áudio. Bom, era, enfim, tem 30 segundos e a gente encerra. Que agradece e é isso que nós temos para mostrar. Meio corrido, mas é isso. Obrigada. Olha, o que eu sugiro, Glaucio, é você fazer, se for possível, o que o Pedro fez. Disponibilizar o link do vídeo no chat, aí as pessoas assistem depois. Ok, pode, com certeza. Obrigada. Agradeço. Obrigada, Glaucio. Então, agora, vamos apresentar o trabalho da professora Nirce. É isso, não é, Nirce? Você pode compartilhar a sua tela, por favor, porque aí eu leio o título do trabalho, porque eu estou meio a cegas aqui. Ok, já estou compartilhando. Um minutinho, deixa eu colocar aqui. Ups. Entrou? Ainda não. Ainda não. Um minutinho, vamos ver se... Agora deu? Deu. Agora sim. Tá. Só que está aparecendo... Isso, ótimo. Então, professora Nirce, vai apresentar o trabalho... Pode mais uma, Nirce, por favor? Claro, claro, tá bom. Aí, Introdução de Tecnologias de Informação e Comunicação, TIC, em apoio às tecnologias sociais voltadas à habitação de interesse social. Nirce, então, pode começar, por favor? Ok, então, boa tarde a todos, obrigado pelo convite, estou aqui também representando não só a professora Adriane Borda, mas a equipe, do GEGRAD, do NAURB, que tem colaborado com essas pesquisas. Então, eu sou da Universidade Federal de Pelotas, e nós trabalhamos com dois grupos de pesquisa ligados, então, ao pós-graduação e também à graduação e à extensão. Só um momento que eu vou ter que diminuir aqui. Meu Deus. Esse trabalho, ele está dentro da rede de pesquisa Morar TS, que está se desenvolvendo desde 2013, ela teve uma interrupção e agora, recentemente, nós conseguimos recuperar recursos da CAPES e estamos conseguindo – desculpa, estou um pouco atrapalhada – estamos conseguindo fazer uma atualização de uma série de elementos de tecnologia digital em apoio a processos participativos. eu deixo aqui registrado que a gente se baseou num marco teórico comum de toda a rede, desenvolveu pela professora Silke Cap e o Adalto Luz Cardoso. Depois, isso fica como referência a vocês e o que importa aí é a gente destacar a questão da autonomia. Então, uma série desses dispositivos que a gente desenvolveu estão voltados para essa questão do apoio aos processos participativos. A ideia é que sejam software livres de fácil acesso, de replicabilidade, também técnica, também facilitada, e nós vamos apresentar três produtos, o Drup, o Emmental e o Motivação. O Drup eu vou apresentar de uma forma muito rápida, porque, na verdade, inclusive, no Nampak anterior a gente fez até uma oficina do Drup, mas o que, basicamente, ele fez foi colocar num método bastante tradicional algumas contribuições das tecnologias digitais para facilitar o processo de aquisição, de visualização, de hierarquização da informação. Então, passando aqui, basicamente, o que se faz? É um processo exploratório, rápido, esse é um método que ele é de entrada em campo, e o que nós introduzimos foi os telefones celulares e os tablets, que começaram a coletar, então, imagens digitais junto com um questionário que ele é muito simples, que são os aspectos positivos e negativos que são levantados em cada uma das comunidades. Há depois, então, uma espécie de confirmação em que os alunos ou pesquisadores, extensionistas, mostram à população quais foram as respostas, elas são agrupadas em grupos por similaridade e se escolhe as palavras-chave. E aí, o que se passou a fazer? Se passou a adotar imagens associadas, só que nós só conseguimos fazer isso quando a gente tem a possibilidade de um dia de trabalho após a pesquisa de campo, e aí, inclusive, o número de imagens é bastante mais rico. Aqui a gente só colocou um mapa conceitual com algumas respostas. Bom, a última apresentação para a comunidade é esse mapa de hierarquização de pontos positivos e negativos e a confirmação com eles. Aqui a gente deixa quais são os aplicativos que estão sendo utilizados, que são aplicativos de acesso público, e uma referência bibliográfica que já foi escrita há mais tempo. A nossa vontade agora, isso vai ser feito um grupo por meio digital, é escrever o próximo artigo depois do trabalho do acadêmico que vai fazer isso agora. Bom, o segundo trabalho é sobre o tema dos mapas mentais coletivos. Acho que todos os alunos de arquitetura, nós que vivemos com esse tema, conhecemos muito bem as teorias do NINCH, desculpe, está errado ali, não é 70, é 60, o NINCH é mais antigo ainda, e o que foi a nossa ideia? É transformar esses mapas, que são feitos de forma individual e normalmente são analisados através de tabelas, em um mapa de sobreposição, e a gente se baseia na ideia de que os mapas mentais coletivos, eles são ferramentas muito fortes de auxílio para o autorreconhecimento e autonomia da população, porque o território que é compartilhado, ele fica claramente identificado pela comunidade. Bom, nós temos dois sistemas nesse tipo de mapas, o sistema que a gente chama coletor e o sistema de análise. O coletor é o colaborador, então, nós temos trabalhado mais com os alunos de graduação, porque nós estamos agora atualizando com esses recursos da pesquisa maior ARTS, que nos vieram agora, o aplicativo, depois eu vou colocar uma questão de discussão agora no final. Então, o aluno normalmente já conhece as teorias do Lynch e ele já usa os ícones que a gente vai mostrar agora na próxima imagem. Já o pesquisador, ele trabalha na web com um sistema que conversa com os dados coletados e faz as análises. Bom, aqui está o sistema de coleta, em que nós temos duas alternativas, o mapa livre ou o mapa feito sobre um mapa georreferenciado, uma imagem de um celular. Aqui tem as análises, que são possíveis de forma bastante variada, você pode colocar todas as informações, você pode selecionar ou somar só os nós, só os marcos, só os pontos nodais. uma outra forma de análise são os mapas de calor, eu estou dando o exemplo aqui de uma foto de uma rádio da universidade lá com a antena, que foi um dos pontos que a gente identificou com o mapa de calor, que era uma referência em uma das comunidades, então essa é uma outra possibilidade. Bom, aqui eu tenho uma síntese do sistema coletor, com todos os softwares que eles utilizam como base e do sistema de análise também, uma referência bibliográfica já de um trabalho efetuado, e agora nós estamos atualizando, espero que a gente possa fazer uso dele na versão agora 10 do Android, tivemos que interromper por um período porque teve um problema de desatualização e aí não havia como funcionar. Como é que eu estou com o tempo? Se passaram sete minutos. Tá, ok. Bom, o motivação, em alguns momentos a gente chama ele de aplicativo, em outros momentos a gente chama ele de método, porque, na verdade, ele é um método que contém um aplicativo que está sendo agora desenvolvido nessa nova fase de retorno dos recursos da CAPES do Morar TS. É uma construção colaborativa que a gente fez entre estudantes de arquitetura, e trabalhamos agora com uma escola pública do bairro onde a gente tem os nossos projetos de extensão na proximidade do campus do ano da universidade, e, através de fotografias que são obtidas pelos estudantes da escola, eles expressam os seus desejos de requalificação do espaço que eles vivenciam, que pode ser desde o pátio da escola, pode ser a rua onde a escola está inserida, mas a nossa ideia é que isso seja ampliado e possa ser utilizado para vários tipos de espaços. E ele tem toda uma questão formativa sobre o tema de edição de imagens, tanto para os alunos da arquitetura como para os alunos da graduação. Então, aqui eu vou mostrar o passo a passo, o primeiro momento se faz uma apresentação através de PowerPoint para os alunos da escola, colocando imagens do seu entorno imediato e outras imagens de problemas de qualificação de espaços públicos. No segundo momento se faz uma nova apresentação de PowerPoint com imagens que são de ampliação de repertório, então se elenca projetos extremamente qualificados de espaços públicos ruas, praças, corredores verdes para que os alunos dessas escolas principalmente que são escolas de periferia tenham ideia de que os espaços podem ser muito diferentes do que eles conhecem. No terceiro momento os alunos tiram fotografia de uma parte do seu entorno, aqui tem a primeira, por exemplo, é o parte da escola, as outras é o entorno mediático da escola com conjunto habitacional, o canal pluvial que tem ali perto, e aí junto com os alunos eles apontam questões e são anotados sobre a foto que tipo de intervenções que eles deveriam ser feitas. Bom, no quarto momento é apresentado um banco de dados que está sendo cada vez mais enriquecido em que a gente colocou elementos que podem ser introduzidos dentro dessas imagens para que elas possam ser qualificadas. Então, tem bancos, tem postes, tem lixeiras, tem elementos de mobilidade, arborização, então são várias pastas que estão sendo agora complementares. Bom, faltam cinco minutos. Tá ótimo, aqui tem uma interface do aplicativo, em que tem as imagens escolhidas pelos alunos e no item seis, há uma sessão, a gente chama de sessão de jogo, em que cada aluno trabalha sobre a sua imagem, há um auxílio por parte dos alunos de arquitetura, e são escolhidos os elementos que vão ser inseridos naqueles pontos que foram identificados naquelas primeiras fotografias. Aqui nós temos, nessa segunda imagem aqui, posições diferenciadas dos alunos em que eles se colocam dentro da imagem também. Então, nós temos, primeiro a gente trabalhava com o fundo verde, mas agora os aplicativos eles estão tão desenvolvidos que o recorte da imagem de um aluno não necessita mais aquela ideia da foto sobre o fundo verde, mas aqui são as oficinas mais antigas. E depois, então, que os alunos escolhem, qual é a posição que eles vão seguir na imagem, há uma oficina em que alunos da escola e os alunos da arquitetura trabalham sobre essas imagens fazendo as inserções finais. E aqui tem algumas das imagens, que são resultantes desse jogo de qualificação como a gente falou. O que está acontecendo agora? A professora Adriane, que trabalha mais com esse tema, está bolsista da área de computação, da ciência de computação, trabalhando junto nesse aplicativo. E a nossa ideia é que a gente forneça um aplicativo para que os professores do ensino médio e mesmo os nossos alunos de arquitetura possam entrar diretamente dentro do aplicativo sem que a gente precise toda essa intermediação dos alunos, ou seja, toda essa questão da edição das imagens, da inscrição das figuras possa ser feita diretamente através dessa nova plataforma. Aqui tem alguns dados, então, eles estão trabalhando basicamente com esse software do GIMP, bom, aqui alguns dados mais técnicos, que o consultor esse foi todo programado em Java, por esse nosso acadêmico bolsista da ciência da computação e da informação, que é o Leonardo do Coelho, e queria fazer referência ao designer que é o Thales Teodoro, que trabalhou tanto no Motivação quanto no anterior, que é o Mapa Mental. Eu queria deixar três temas para discussão, uma questão que eu acho que a gente tem que trabalhar, que é o tema do registro da propriedade intelectual, a questão da atualização do software, que foi algo que a gente sofreu muito, porque esses nossos softwares ficaram durante um período impossibilitados, então, de quem é essa responsabilidade? Se é um produto público gerado com dinheiro público, quem mantém, quem registra domínio, e esse desafio que a gente está enfrentando, então, de que o usuário final tem efetivamente acesso à tecnologia, né? Então, nas escolas, nós tivemos muita dificuldade de trabalhar, a gente fez as últimas oficinas antes do período da pandemia, trazendo os alunos e trabalhando nos nossos laboratórios, né? E a nossa ideia é que haja efetivamente uma proteção do conhecimento, que os professores do segundo grau e os nossos alunos da cultura possam se apropriar destes aplicativos e utilizar nos seus trabalhos, né? Mapa mental aparece a um monte, como fase inicial de projeto, né? E se eles puderem fazer os mapas mentais coletivos, ótimo, e uma motivação também, acho que os alunos de arquitetura, principalmente, né? Nas fases iniciais, eu acho que entender, né? Uma nova situação para um espaço que precisa qualificação vai ser uma contribuição muito grande também para o seu crescimento profissional. Aqui estão os nossos contatos, né? E, ok, termino aqui, interrompo o compartilhamento. Muito obrigada, Niercy. Estão seguindo agora, né? Acho que seria eu, sou eu, é isso? Eu mesma. Então, vou compartilhar aqui. Isso mesmo. Só um minutinho. vocês estão vendo minha tela? Sim? Sim. Ótimo. Bom, então, eu vou apresentar esse trabalho, que é um trabalho fruto de uma parceria com a Faculdade de Computação, a professora Maria Adriana Vidigal de Lima, ela é professora da Facom, daqui da UFU, e envolve uma rede grande de pessoas, etapas de pesquisa, então, vou tentar sintetizar um percurso aí, dentro dessa apresentação de 15 minutos, mas a ideia é apresentar, então, o nosso percurso em relação a esse tema que é da qualidade do habitar, através do desenvolvimento desse sistema que a gente intitulou o Apo Digital. Bom, então, essa pesquisa se insere no Grupo Mora, que é um grupo de pesquisa em habitação, que vem sendo desenvolvido, trabalhado, desde 2009, são vários alunos, professores, níveis de graduação, pós-graduação, e vários institutos dentro da UFU, que a gente vem trabalhando também, o primeiro instituto foi a Facom, que é a Faculdade de Computação, depois a gente ampliou para o Instituto de Geografia, o Instituto de Psicologia, e atualmente a gente está ampliando para a Faculdade de Medicina, que é uma pesquisa que a gente vem trabalhando com idosos, e a questão da saúde dos idosos, então a gente também está fazendo parceria com o pessoal da medicina. Mas o grupo, ele tem como foco principal esses três itens das agendas, esses três pontos da agenda, que é o ponto 11, o 7, o 3, que vem discutir o foco, então, dos nossos trabalhos. Todos os trabalhos versam sobre a questão da habitação, e atualmente a gente vem trabalhando com foco maior em habitação de interesse social. Bom, o sistema APO digital, então, ele é um banco de dados de gerenciamento de APOs, né, que foi desenvolvido desde 2012, essa pesquisa começou, então, antes até da professora Maria Adriana entrar no projeto, era o professor Altrão, professor que já se aposentou da consultação, começou a trabalhar nessa pesquisa, a ideia era, a partir de um questionário que eu tinha, que eu desenvolvi no doutorado, aprimorar, então, esses questionários de avaliação pós-ocupação para apartamentos, então, ele começou com um recorte só em apartamentos e depois ele foi abrindo para todo tipo de habitação e principalmente habitação de interesse social também, né, então, foram várias pesquisas sendo desenvolvidas com financiamentos, né, a gente ainda naquela época, 2012, 2014, 2016, a gente ainda conseguia bons financiamentos, né, mas ainda temos financiamentos, né, até hoje com essas pesquisas, isso envolve essa rede, né, de alunos de iniciação científica, alunos de mestrado, então, depois se vocês tiverem interesse de ver toda a rede, tem disponível os links aqui das pesquisas e lá tem o nome de todos os alunos, todos os pesquisadores que estão envolvidos, né, mas a ideia era trabalhar com essa ideia da inovação tecnológica, né, como que a nossa área poderia se beneficiar, então, da área da computação, no sentido de desenvolver mesmo ferramentas, instrumentos mais eficientes de avaliação pós-ocupação. Então, o sistema, esse sistema digital, ele foi desenvolvido basicamente em três produtos, três linhas. Primeiro, um conjunto de aplicativos para tablet, desktop e smartphone, né, o desktop, a gente ainda vem aprimorando a ideia de respostas na web mesmo, mas o foco principal tem sido mesmo tablets e smartphones, né, os tablets mais para as pesquisas que a gente faz com estudo de caso específico, aí a equipe da gente usa o tablet, né, que tem uma interface, uma tela maior, facilita um pouco a leitura, e o smartphone para essas consultas mais irrestritas que a gente acaba fazendo, né, principalmente nesses momentos de pandemia. Um banco de dados, que é onde centralizam todas as informações, elas são armazenadas, né, e disponibilizadas, e um software que promove essa comunicação entre os aplicativos e o banco de dados, então tudo isso foi construído mesmo para a pesquisa, né. A gente tem um site, né, que explica um pouco esse sistema, ele está em português e em inglês, então depois vocês podem também olhar, como que tem uma descrição de todos os produtos, toda a equipe, né, acho que tem mais detalhes ali que eu não vou conseguir explicar aqui, mas basicamente a interface desse sistema é mais ou menos essa que eu estou mostrando aqui, né, a gente ainda vem aprimorando um pouco, principalmente a interface de design, porque um primeiro momento da pesquisa foi colocar os instrumentos para funcionar na plataforma web, né, que esse é o banco de dados. E depois a gente começou a perceber que essa plataforma, ela poderia também ser um lugar para responder as perguntas, então agora a gente está trabalhando na interface um pouco mais amigável desse banco, mas por enquanto ele ainda é bastante simples, né. O que que é esse banco? Ele tem todas as apps que a gente vai aplicando, né, e aí você tem a possibilidade de visualizar todas as respostas e todos os gráficos, né, que estão gerados a partir desse conjunto de respostas, editar essa app, então se eu quiser aplicar em outro de caso, eu edito aqui, né, e eu posso reaplicar isso e clonar para fazer uma nova app, né, então se eu quiser fazer uma app mais curta ou, enfim, eu posso clonar esse, essa app e fazer uma nova versão, né, e agora a gente está começando a implementar essa funcionalidade que é responder, né, porque a gente vem percebendo que é um, tem sido importante essa funcionalidade, principalmente agora nos tempos de pandemia, mas o banco, ele é construído a partir dos questionários, da estruturação dos questionários, então a gente tem um conjunto de atributos, um conjunto de cômodos e qualificadores, a gente estruturou esses conjuntos de informações e essas informações, elas são associadas e organizadas como se fosse uma nuvem mesmo, né, e temos também os padrões de respostas que a partir dessa pesquisa foi definido alguns padrões que são mais importantes para a área, né, e aí esses padrões também a gente pode selecionar quais os tipos de padrões de resposta que a gente deseja para cada app. Então, hoje, o sistema, né, ele é composto basicamente quatro aplicativos que a gente desenvolveu e o Apple Web que é essa interface que eu acabei de mostrar que a gente ainda está elaborando que a ideia é também usar a internet para colher as informações, né, além dos aplicativos. Hoje, a gente consegue colher as informações principalmente pelos aplicativos, tá, então a ideia é poder disponibilizar a Apple Web também. E aí, aqui, foram sendo desenvolvidos aplicativos para cada pesquisa, né, então uma pesquisa sobre resiliência que a gente tem, que se chama Rezapo, em parceria com a Inglaterra, esse aqui foi um aplicativo que a gente desenvolveu para o Ipea, que avaliou a habitação de interesse social, principalmente do programa Minha Casa Minha Vida, o Como Você Mora, que talvez seja o mais famoso que a gente publicou mais, divulgou mais, que está disponível no Google Play, o meu AP também está disponível no Google Play, as duas versões, e agora, então, é essa interface do Apple Web, né. Bom, o trabalho, ele tem várias etapas, né, e, principalmente, o Como Você Mora, ele já foi testado amplamente, ele já foi feito teste de usabilidade, teste de instrução de casos, que a gente vem publicando sistematicamente e vem tentando corrigir essas questões do próprio uso, né. Então, aqui eu vou falar um pouquinho rapidamente do aplicativo Como Você Mora, né, ele é estruturado, então, em sete itens, né, que ele versa sobre a questão da habitação, ele não é restrito para apartamentos, ele também pode ser respondido para casas e para qualquer nível social, então, é uma consulta mais aberta que a gente faz, né, que a gente consegue, então, ele é bem grande e isso foi um dificultador para a pesquisa, é uma pesquisa enorme, não tem muitos itens, né, então, a gente, mas, por outro lado, a gente consegue ter uma consulta bem ampla, né, em relação à moradia, né, então, tudo isso foi desenvolvido especificamente, né, os desenhos foram elaborados, a equipe gráfica vem trabalhando com esse banco de imagens também, porque a ideia também é colocar, disponibilizar essas imagens no sistema Apo Digital, de forma que a gente consiga, além de montar as respostas, também agregar elementos gráficos às perguntas, né, então, mas a gente não chegou ainda nesse nível e, mas a ideia é chegar nesse nível, né, também desenvolvemos um personagem, né, que vai acompanhando o usuário, né, enfim, o morador a responder, os padrões de resposta também foram implementados, né, para dar maior agilidade aí, as carinhas, né, as faces foram adaptadas para o personagem, né, os atributos foram desenhados especificamente, então, tudo isso configura uma biblioteca de imagens também, que a gente pretende disponibilizar, aqui são algumas imagens rapidamente das fases do game, né, então, é um game, e aqui é um pouco do resultado, né, que a gente foi aprimorando em função dos vários testes que a gente foi fazendo, tanto o teste de usabilidade como o teste em estudo de caso, de forma que a gente consegue ver, né, o alcance do público melhorou com a interface gamificada, a inteligência do questionário também, a sustentabilidade e a portabilidade, a facilidade de atuação, e o nível de imersão, então, quase todos os itens, né, foram bem ampliados aí com a interface gamificada. Então, como eu disse, os testes foram feitos para um público amplo, né, e aí a gente teve toda uma metodologia baseada no Think Aloud, e aí o pessoal da computação nos ajudou bastante nesse momento, que são testes que eles normalmente fazem nos seus aplicativos, né, para verificar funcionalidade, intuitividade, praticidade e design, foram feitas, enfim, outras consultas também de referências, principalmente sobre UX design e UI design, no sentido de melhorar a interface, de verificar como a gente poderia melhorar, e tudo isso vem sendo implementado, né, os problemas foram listados, e a gente foi dando soluções e implementando soluções, então, uma coisa que a NIRS colocou aí, né, que a atualização dessas ferramentas realmente é uma questão muito complexa, e que a equipe tem que trabalhar constantemente nessas atualizações, né, e a gente vem tentando trabalhar em cima disso. Os estudos de caso foram aplicados, e a gente publicou, então, a gente tem dois textos recentes, um na revista Gestão e Tecnologia de Projetos, que fala sobre o estudo de caso, os resultados, né, e o outro que fala na ambiente construído, que fala sobre o teste de usabilidade, então também vocês podem consultar lá para mais informações. Então, a partir dessas consultas, a gente tem disponível, né, vários padrões de gráficos também, a gente vem aprimorando também essas interfaces dos gráficos, sempre comparativos, que é uma coisa importante, né, entender nos empreendimentos como se dá, né, a questão do morar, a gente sempre aplica em casa e apartamento, então a comparação é sempre em relação a essas tipologias, e os dados vão sendo elaborados, os resultados vão sendo elaborados através de análises gráficas, aqui é só um pedaço que não dá tempo da gente falar de tudo, né, mas basicamente, né, essa dimensão do aplicativo, a gente vê, assim, duas potências, né, uma como investigativa, que é todo esse processo de levantamento de dados, de desempenho da edificação e satisfação, né, dos usuários, enfim, tudo que as pessoas pensam sobre o morar, e por outro lado, a capacidade desse instrumento ser informativo, levar informação, levar conhecimento e fazer uma reflexão, né, para quem está respondendo, né, essas interfaces. E finalmente, agora a gente começou a ampliar, a partir desse banco de dados, a gente começou a ampliar as possibilidades, né, de trabalhar com outras pesquisas também, então a gente tem essa pesquisa, que é uma pesquisa internacional, financiada, né, por órgãos britânicos, que trabalha sobre a resiliência, avalia a resiliência do ambiente construído em HIS, e tem como objetivo avaliar, desenvolver métodos avaliativos, mais interativos, e plataformas web para disponibilizar os resultados para os usuários, moradores, né, que é uma questão também que a gente viu, que existe uma demanda muito grande para isso. então a gente também continua desenvolvendo, então nessa pesquisa foi desenvolvido um questionário de impacto, que aí tem mais a ver com o tema da resiliência, né, então ele também foi elaborado especificamente para essa, para esse objetivo, e usando o mesmo banco de dados do Como Você Mora, né. E agora a gente está desenvolvendo o site, que é, a ideia é disponibilizar todos esses aplicativos no site, o site chama Casa Resiliente, e principalmente fazer a orientação aos usuários, né, de forma que a gente consiga fomentar também uma assessoria técnica e intervenções mais resilientes e, portanto, com uma qualidade habitacional maior, né. Esse projeto também é um projeto atual, que é financiado pelo Global Research Funding, que é o GCRF, sobre a Dengue, e a gente também está desenvolvendo alguns aplicativos, a ideia é usar a realidade virtual ampliada aqui, desenvolvendo uma espécie de caça à Dengue, então, a gente está aprimorando agora esse aplicativo, ele ainda está bem na fase inicial, mas a gente já tem todo um banco de dados, de informações que vão alimentar esse aplicativo, né, e vai estar disponível também nesse site. Então, finalmente, né, como considerações finais, a intenção, né, do desenvolvimento dessa pesquisa partiu da ideia de ampliar a eficiência, né, e principalmente a confiabilidade dos resultados de avaliação com métodos quantitativos e qualitativos também, porque no fim a gente acaba usando também os métodos qualitativos, né. A manutenção da privacidade, no caso, é uma questão muito importante, central no caso das habitações, né, como que a privacidade pode ser mantida, então muitas vezes os moradores se sentem mais à vontade de responder um questionário no smartphone ou num tablet do que ficar respondendo um questionário direto com o pesquisador ou alguma coisa nesse sentido, né. Isso tem os seus pontos negativos, mas tem se demonstrado uma questão positiva, né, frente aos nossos desafios. A possibilidade de uma maior interação entre o pesquisador e o morador, a redução de custos, da avaliação, porque você não tem aquele gasto de papel, né, enfim, você tem uma logística muito mais centralizada, ampliação da eficiência de tabulação dos resultados, porque o banco de dados já gera automaticamente os gráficos, aí a gente consegue a partir daí trabalhar dados mais elaborados, fora daquele ambiente, se for o caso, né, e a capacidade gráfica e multimídia do meio, né, potencializando as interações, então esses aplicativos que foram mais interativos, eles acabam chamando mais atenção, prendendo mais atenção dos usuários, moradores, do que os formulários Google Form, a gente já fez essa pesquisa, né, de comparar o Google Form, por exemplo, com o questionário mais interativo, então, obviamente, eles conseguem ter mais interesse, se sentir mais interessados envolvidos na avaliação e, portanto, aí nasce essa questão, né, da capacidade educativa, né, que é uma dimensão da avaliação pós-ocupação que deve ser considerada, né, a partir do momento que você leva a informação para o usuário, para o morador, ele, muitas vezes, se depara com assuntos que ele nunca havia pensado, não conhecia, então, é uma forma de esclarecer ou de levar a informação, né. Simone, desculpa, mas já foram cinco minutos, viu? Sim, é só dois encaminhamentos aqui, Sheila, já para as discussões também, né, que é exatamente essa questão do aprimoramento do sistema e dos aplicativos, né, nesse cenário de pandemia tem se mostrado bastante importante, necessário, né, que é uma questão que a gente precisa refletir sobre isso, o aprimoramento do sistema para a conexão com o BIM, que também é uma intenção, né, acho que Clara e o próprio trabalho do Adriano fazia essa discussão, né, ele, infelizmente, não pôde apresentar, mas ele faz essa discussão entre a conexão da Apo com o BIM, a interação com outras áreas, né, então, por exemplo, engenharia elétrica, porque a realidade ampliada, virtual ampliada, ela tem sido discutida em muitas outras áreas, não só a área da consultação em si, né, então a gente também pode extrapolar um pouco mais essa questão dos campos habituais que a gente tem em conexão e a capacidade do sistema, né, de ser utilizado por outros pesquisadores, que é um futuro aí que a gente visualiza, né, como possibilidade, ainda temos passos largos a serem tomados para isso, mas é uma possibilidade. e, então, obrigada aí, deixo o meu e-mail para perguntas, enfim, a gente vai poder discutir também aqui, né, os assuntos. Obrigada, Cheia. Então, acho que, agora, deixa eu parar de compartilhar aqui, né, interromper. Isso. Ótimo. Opa, muito bom. Gostei demais das apresentações todas, eu vi pontos de conexão entre elas, só que eu não queria ser a primeira a perguntar, eu já fiz uma listinha aqui, mas, assim, eu gostaria de passar a palavra aos colegas quem teria alguma pergunta, alguma pergunta dirigida, uma pergunta para todos, os participantes podem ser apresentadores e ou participantes em geral, né, se vocês quiserem colocar alguma pergunta também no chat, né. Isso. É, eu acho que a gente pode abrir agora, né, Sheila, para as perguntas e tanto os colegas que assistiram como os colegas que participaram também, né. Enfim. Sim. bem, enquanto vocês estão aí esquentando os motores, eu vou fazer um comentário, tá, que é o seguinte, eu, eu, por exemplo, em termos de conexões, eu vislumbrei, não sei se o Pedro percebeu isso, mas, assim, uma conexão entre o trabalho apresentado pela Glauci sobre o eye tracking e uma questão levantada com a sua pesquisa, Pedro, porque uma das, um dos aspectos que você levantou na sua pesquisa é justamente, quer dizer, a resposta no questionário depende daquilo que o usuário do óculos estaria vendo, né. Então, e como ele está vendo, talvez o eye tracking possa ajudar, né, a discutir, ter essas percepções para melhorar o próprio questionário, né. Então, essa seria uma questão, digamos, para o Pedro e para a Glauci, assim, logo de início, né, como eu conheço por razões óbvias muito bem o trabalho do Pedro, eu vislumbrei essa questão, mais um acessório tecnológico, né, que ele poderia acrescentar na sua pesquisa para melhorar o questionário e a resposta do questionário. eu estou deixando para vocês dois essa pergunta, assim, logo de cara. Bom, posso começar? Então, eu acho que tem realmente uma conexão clara aí entre as pesquisas, nosso ponto de vista, como o uso de óculos de realidade virtual permite o pesquisador acompanhar pela tela o que a pessoa vê, esse processo de identificação da onde a pessoa está olhando no momento da pergunta foi feita de modo até muito manual, porque você tem como acompanhar pela tela o que a pessoa vê, né, você praticamente espelha o que a pessoa vê no óculos na tela. No meu caso, foi feito um eye tracking de fato mapeado, né, como no caso da pesquisa da pessoa Glauci, mas eu acho que tem aí sim um ponto chave de identificação dessa variável nas respostas dos usuários, o que até então não me parecia uma possibilidade, porque principalmente num ambiente virtual imersivo você pode percorrê-lo livremente, isso não foi um ponto a priori que era um dado de pesquisa, foi um dado achado por um acaso, e que de certa forma influenciou, é quase como pensar num cinema, quanto você abre a câmera ou fecha a câmera, tem luz, não tem luz, como é que você compõe essa cena que a pessoa vai assistir, isso tudo influencia, e o momento em que a pessoa olha para determinados aspectos também influencia na resposta, então uma das considerações que eu ponho quando a gente desenvolve esse tipo de questionário é do tempo que a pessoa tem de experimentação do espaço, porque senão ela vai estar muito vulnerável a responder o que ela vê imediatamente, então muitas vezes se você pergunta para a pessoa, por exemplo, se o ambiente é alto ou baixo, ela olha e sim de imediato te responde, enquanto se você fizer um tempo de experimentação inicial e que depois a pessoa tenha que responder a um questionário, isso pode impactar significativamente nas respostas, então fazendo um paralelo até com a avaliação pós-ocupação que exige um tempo mínimo de habitação, de experimentação do espaço para poder participar da pesquisa, eu acredito que aos poucos a gente possa desenvolver protocolos também de experimentação de ambientes virtuais em que a pessoa tenha um tempo mínimo de experimentação para poder responder, senão isso fica também bastante impactado pelo que ela está vendo imediatamente. Pedro, obrigada, Glauci? Eu também pensei a mesma coisa, quando eu vi a apresentação dele primeiro, a ligação dessa pesquisa com a desenvolvida pela professora Angelina, na verdade a gente trouxe um panorama das várias pesquisas que a gente acompanha, enfim, e esse, no nosso caso, a pesquisa que foi desenvolvida foi o Drac, a gente observa que 10 minutos de uso do equipamento você já tem uma variedade e um quantidade imenso de dados, porque a mudança do foco do olhar é segundo, então, no nosso caso nós usamos entrevista, nós não usamos questionário sobre, e aí é comparado as sensações e a percepção do usuário com o que foi coletado e colocado no software, que é o Big Gaze, eu esqueci, falar na apresentação, é o Big Gaze que cruza esses dados, mas de fato com certeza eu acho que tem toda a relação e seria muito interessante de ver o desdobramento lá na Pinacoteca. Muito bom, se Mônica quer dirigir alguma coisa, olha, tem algumas perguntas já no chat. Ah, já tem? Olha, já vamos ver aqui. Tem uns comentários, tem uma provocação aqui da Gleice e tem a Ana Karina também. A Gleice já colocou assim, parece assim aqueles filmes de terror, né? Edifícios 100% abandonados, ninguém mais vai voltar aos edifícios, vai ficar todo mundo o resto da vida em casa, né? Não sei se seria isso. não sei se você quer falar alguma coisa, Simone. Sim, eu queria fazer uma pergunta para a Nirce, que foi uma questão que ela já apontou aqui, que é realmente assim, a gente faz conexões com outras áreas, né? Isso é desejável, isso é sempre positivo, né? Porque a nossa área, ela nasce, né? Da psicologia ambiental, ela nasce dessa capacidade de se conectar com outras áreas, né? E eu acho que a gente caminha, por exemplo, no caso da tecnologia, para fazer parcerias com a área de computação, ou mesmo que eu coloquei agora aqui na, por exemplo, engenharia elétrica, eles têm desenvolvido muitos trabalhos nessa área de realidade virtual, eles têm um laboratório enorme sobre isso, entretanto, a gente cria uma certa dependência, né? Ao mesmo tempo, porque você faz as conexões e ao mesmo tempo você fica ali, né? E às vezes o ritmo não é o mesmo, porque no meu caso, por exemplo, aqui os alunos da faculdade de computação, eles no segundo ano estão ganhando muito mais do que uma bolsa de iniciação científica. Então, quando a gente fala, olha, você está interessado num projeto de iniciação científica, ninguém quer nem saber, só mesmo as pessoas que querem mais, então isso é o primeiro passo do problema, né? Eu coloco assim, mas ao mesmo tempo que a gente vai tentando solucionar, vai tentando melhorar a área com desenvolvimento, né? De coisas específicas, essas plataformas, esses softwares, ao mesmo tempo você vai criando uma dependência, porque você tem que atualizar tudo isso, né? Você tem que, ao mesmo tempo, manter as equipes funcionando, porque isso é um grande desafio para todos nós, porque a gente tem uma área muito dinâmica, avaliação pós-ocupação é muito dinâmico, e ao mesmo tempo a gente tem alunos que começam e terminam e saem, vão embora, e só a gente que fica, né? Então, assim, é toda uma logística, né? De coordenação e equipe que é, são desafios colocados, né? E num cenário econômico como esse que a gente vê pouquíssimo incremento de pesquisa, pouquíssimo recurso para trabalhar, né? Então, eu acho, assim, né? Finalmente, deixando para, deixa aqui para a NIRSE, né? A necessidade da gente fazer conexões mesmo com os escritórios ou com a prática, com empresas que consigam, de fato, né? Trazer uma agilidade e muitas vezes também uma continuidade do trabalho, ou mesmo em prefeituras, isso tem sido muito difícil hoje em dia com as prefeituras, né? O diálogo, mas eu vejo que talvez essa interlocução com a prática seja fundamental para a gente manter, porque realmente tem sido desafios importantes e eu acho que todos vocês estão vivendo isso, né? Tu sabes que as minhas conversas junto com a pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação em alguns momentos até são até meio cômicas, porque a tradição de patentes na nossa universidade é na área agronômica ou na área da veterinária. Então, assim, eu converso com professores da área de inovação que estão registrando vacina, uma variedade do trigo e coisas do tipo. Então, às vezes fica muito difícil explicar qual é o tipo de produto que nós estamos produzindo, né? Em termos de conhecimento. Mas isso tem rendido conversas muito interessantes, né? Com o ordenador da área de inovação tecnológica e eu acho que agora é minha vontade retomar isso, porque a gente fez o registro da propriedade intelectual por enquanto do M-Mental, mas esse mesmo M-Mental que agora eu estou tendo que pagar uma empresa privada que era a antiga startup que estava ligada à universidade, mas agora se independizou e é uma prestadora de serviços. Então, ainda bem que eu conseguisse o último recurso lá do Morar TS, para pagar a atualização do aplicativo. Senão, o aplicativo estava parado porque ele não rodava mais, ele rodava no sistema Android anterior e agora ele não rodava mais. Então, veja, eu acho isso muito complexo e eu acho, eu entendo essa alternativa que você levantasse em relação do interesse das empresas também, mas eu acho que a gente tinha que trazer isso para dentro da universidade, isso é um conhecimento produzido. Na minha universidade, há muito tempo eles já tratam sobre essa questão das patentes, inclusive, quais são os valores que os professores que são os autores destas novas espécies ou das vacinas, ou seja, o que for, ganham. Existe um percentual porque existe royalties, entende? Existe todo um lá, tem todo um pagamento, e isso está tudo normatizado, mas na área deles, porque isso já é mais antigo. A agronomia aqui é mais do que centenária, senão não vai estar com 135 anos ou uma coisa desse tipo. Então, veja, nós estamos explorando isso, e eu acho que é importante que a gente traga essa discussão para dentro da universidade, porque isso é um conhecimento produzido pela universidade. Gente, quem está pagando o domínio, quem está pagando tudo sou eu, das bolsas, inclusive, em alguns momentos em que eu não tinha o recurso para a pesquisa em si, eu estava pagando do meu recurso mesmo. Então, acho que isso não pode acontecer. E se eu me aposento? Entendeu? Eu me aposento. Quem fica com essa responsabilidade de fazer a atualização de um investimento de quatro anos? Tem que ser institucional. Tem que ser institucional. Tem que ser institucional. Essa é a briga. Mas, como eu disse, essa questão da parceria, Anísio, é do âmbito institucional, porque, por exemplo, a FAPEMIG, aqui, eu acho que a FAPESP também deve ter, eu esqueci como chama no Rio Grande do Sul, a FAPESP. FAPERGS. FAPERGS. A FAPERGS, aqui FAPEMIG, eles têm, os únicos editais que eles estão lançando são ou relativos a pandemias ou relativos a parceria empresa com a FAPESP. Empresa, sim. Eu acho que são muito bacanas que a gente precisa se preparar para isso. Não é fácil, porque realmente é uma exigência bem grande, você já tem que ter estabelecido uma parceria, tem que ter, tem uma série de procedimentos, não é tão simples como você mandar um projeto de demanda universal e passar por pares e se aprovar. são projetos mais complexos, tem uma outra lógica, mas eu acho que pode ser um caminho interessante para aquilo que você disse, a gente precisa, a gente não pode ficar, a gente tem que montar equipes que possam ser tocadas, que não dependa só da gente como pesquisadores aqui. Sim. Simone, início, eu tenho mais uma pergunta aí para vários de vocês, juntando o comentário que vocês fizeram com o da Gleice, eu acho que assim, os edifícios não vão ficar totalmente vazios, mas talvez tenha um número menor de pessoas, mesmo depois que a pandemia passar, por conta do trauma que a gente está vivendo. e a Ana Karina sugere que tem que realmente acelerar a utilização de tecnologias. Bom, eu vejo assim, por exemplo, o trabalho tanto de Nirsi quanto de Klaus, o próprio Pedro, Simone, quer dizer, é algo híbrido, quer dizer, abandonou o tradicional, no caso da Nirsi é bastante óbvio isso, quando você fala em projeto participativo, no co-design, Simone também tem essa questão, e começa a aparecer os aplicativos, e eu me lembro também da questão do mundo, agora o mundo virtual é todo na base de algoritmos, então a gente está sempre trabalhando com, sobretudo no caso da habitação, da social, a de classe em renda alta, com as expectativas e os desejos das pessoas, e a ideia de que os algoritmos podem descobrir de fato quais são esses desejos, então quando você mostra aquela biblioteca e você insere ali nos aplicativos, é isso que esses sites de busca e de vendas etc. fazem, eles começam a perceber o seu perfil, com certeza, está num pulo, um degrauzinho para chegar no programa de necessidades, olha, aqui nesse bairro tem um apartamento ideal para você e isso é feito por algoritmos, enfim, a gente está chegando nesse ponto, né? então, e muito aperfeiçoado, muito sofisticado, aquele nosso discurso, que ainda vale, sem dúvida nenhuma, que nós não conhecemos o usuário final, sobretudo no caso da habitação social, eu acho que esses algoritmos vão evoluir a tal ponto, né? porque eles nos buscam, por exemplo, se você compra cordões de água... Você compra ração para gato, pode ter certeza que... Então, bom, tem várias coisas relacionadas. É, você compra uma, duas, três vezes, não, a Nirce é uma pessoa que precisa de um espaço para o gato, já chega... Isso vai ter que estar no, digamos, perfil habitacional da Nirce, porque a Nirce não vive sem o gato, é um pouco por aí, né? Eles descobrem o padrão. Sim. Então, talvez não nesses edifícios mais complexos e cada um é um, como é o caso de museu, talvez até hospital, mas no caso habitacional, eu acho que a gente vai chegar num ponto como esse. Uma outra questão que eu queria levantar e lembrar é essa ideia de, dessas experiências, aproveitando que agora, nesse momento, nós estamos no mundo virtual, de trazer para o ensino de arquitetura e urbanismo, né? Eu acho que essas, quer dizer, como projetar nessa situação, porque a arquitetura é muito presencial, faz uma diferença enorme, por enquanto, pelo menos até dois dias atrás, fazia, entre o aluno que conhecia, por exemplo, canteiro de obras e visitava edifícios construídos e ocupados e aquele que não fazia isso na graduação. Então, como trazer essa realidade para o dia a dia do ensino da arquitetura e do urbanismo? Essa é uma outra questão. E, bom, uma terceira eu vou emendar, que é a questão do acesso livre dos aplicativos. Então, a gente vai ter que dar esse pulo para a gente ter aplicativos livres, de alguma forma serem atualizados e disponibilizados de uma forma um pouco mais universal, porque a gente está avançando, mas a gente ainda não consegue sair dos grupos locais. Então, tem lá em Pelotas, tem em Uberlândia, tem alguma coisa ali sendo feita em São Paulo, lá em Campinas, mas nós não temos nada que seja em Natal, etc., nada que seja mais universal e que eu, por exemplo, que eu pudesse, eu, Sheila, entrar e, olha, eu quero usar nisso o seu método, não sei se eu posso, porque tem uma questão inclusive de direitos autorais envolvidos. Eu não sei... Eu estava pensando exatamente em cima da plataforma toda ali da Simone, se eu poderia indicar para algum aluno meu se ele quer usar um questionário e aí ele verificaria quais são as finalidades entre essa pesquisa e isso. Sim, sim. Eu queria fazer um comentário a respeito disso, Sheila. Inclusive, a gente tem recebido, como a gente tem publicado sobre essa pesquisa, a gente tem recebido muitos e-mails de pessoas que querem usar o aplicativo para suas pesquisas. alunos de mestrado, doutorado, olha, eu gostaria de usar o aplicativo porque já que está desenvolvido, eu vou pular uma etapa do meu trabalho que vou trabalhar em cima dos resultados, enfim, vou explorar outras, que seria fantástico para nós isso. Entretanto, a gente tem um gargalo que é o principal, acho que todos devem enfrentar esse problema, que é o banco de dados. Como disponibilizar essas informações de ter memórias suficientes, porque quando você pega e lança um aplicativo, você tem que coletar essas informações e armazenar em algum lugar. E esse é o nosso maior desafio hoje. Hoje, a minha plataforma só existe, primeiro, porque ela está hospedada lá na faculdade de computação, então já é a minha primeira dependência ali que eu tenho, a minha faculdade de computação, porque na faculdade de arquitetura eu não tenho uma máquina capaz de hospedar tudo isso, então eu tenho hospedado lá. Segundo, que eu tenho um limite, tanto é que quando tem atualização dos aplicativos, a gente tem que apagar a versão às vezes anterior, porque eu não consigo ter o banco disponível, porque, você imagina, gente, eu mandar isso, soltar isso em nível nacional, quantos dados eu vou coletar, entendeu? E aí, eu não consigo, para vocês terem uma ideia, eu estou apagando respostas, porque eu não tenho onde guardar. Então, assim, é uma pena, é uma falta de estrutura, eu já vi várias formas de conseguir isso, mas infelizmente hoje, no âmbito institucional da universidade, eu não consigo resolver ainda isso. Pode ser que no futuro, estou esperando aí, em algum momento, que esses algoritmos, esses conjuntos de respostas, sejam mais leves, ou eles sejam codificados de uma outra forma que eu não tenha que armazenar e falar resposta por resposta, porque é um sistema bastante complexo e hoje, o meu desafio é esse, é o banco, como centralizar esse tipo de informação, não está na nuvem, não está, como, por exemplo, o Google Forms faz, que disponibiliza na nuvem, e também tem uma questão institucional, eu não poderia, como uma universidade pública, eu não poderia disponibilizar isso na nuvem, porque é uma pesquisa institucional e eu tenho que manter isso dentro do escopo da instituição, então, tem uma série de questões, inclusive, legais aí, que a gente realmente tem que avançar, né, que você vai se deparando só conforme você vai vivenciando os problemas ali, né, às vezes os pequenos problemas que estão... só... Deixa eu botar... Ah, está ativado. Só essa questão do registro, né, da questão da propriedade intelectual, olha, já foi um baita debate, porque, assim, afinal, o pessoal que desenvolve a parte do software foi um contratado, é uma prestação de serviço, ele é coautor? Até onde que eles eram coautores? Até onde que eles, na verdade, eram prestadores de serviço, né? no caso do Emmental, eles efetivamente participaram, porque eles começaram a participar como alunos da empresa Júnior, aí passaram, né, para a incubadora tecnológica, depois é que eles se constituíram em uma empresa, mas eu não sei, senhor, se eu contratasse eles como empresa, se eles seriam coautores, entende? Então, eu vejo assim, ó, gente, isso é um tema que pode ser um workshop nosso, e eu acho que a gente tem que envolver efetivamente as pró-reitorias de pesquisa e pós-graduação, principalmente os responsáveis pela área de inovação tecnológica, que eu não sei se estão todas as universidades têm este gabinete, né, da inovação, mas, tu entende? Eu acho que a gente vai ter que passar por isso, eu ando bem preocupada com essas questões, assim, né? você sabe que na, na, a FAPESP, ela está exigindo para as pesquisas, acima do doutorado, doutorado, pós-doc e outras pesquisas de grande porte, você tem que assinar um documento, o responsável, informando onde os dados, a pergunta, em primeiro lugar, quando você submete o projeto, a bolsa, onde os dados serão armazenados? Armazenados. E se os dados serão de livre acesso? E é claro que isso a gente só responde sim, né, porque se eu imagino que se responder não, já é um, já cai, né, não é um projeto não habilitado na FAPESP, eles estão exigindo, exigindo que você identifique o fiel depositário daqueles dados, onde eles vão ser armazenados e onde as pessoas vão poder buscá-los. E é claro que uma série de protocolos, mas está indo por aí. Eu acho que são grandes... FAPESP, ela é pública também, não é? Entrei em outro tema que é complicadíssimo, Plataforma Brasil. Ah, bom! É, né? Outra história também, não é? E como é que você associa isso com a questão toda dos bancos de dados? Nossa! É bem complicado, não é? Eu acho, né? Dentro do nosso grupo de APO, a gente está ligado também através de outros vínculos, não só aqui na Amparc, mas a gente está lá pela Amparc também, né? Nossa antiga grupo de APO que migrou, que se incorporou a outros grupos. Eu vejo que esses temas a gente vai ter que levantar. E pode dar até alguns eventos específicos porque, Sheila, eu acho que a exigência essa da FAPESP é a nossa arma para conversar com os gestores institucionais das nossas instituições, entende? Mas eu acho que tem procedimento para você garantir a privacidade. Sim, sim. Quer dizer, você disponibiliza os dados, não sei se o inglês ainda está aí, os dados consolidados, você não... Claro, claro. Tem como não rastrear, tem como não rastrear. Está correto? Está correto. Tem como fazer isso, né? Sim, sim. Quer dizer... Não, eu digo assim, é mais pela questão do APO, porque você começa a levantar essa questão com os alunos assim, ah, mas nós precisamos disso mesmo? Sabe como é? Mas isso é coisa de psicólogo? Então, eu acho que isso, né? A gente, a gente são... Como eu disse, lá na agronomia, muitas dessas questões estão resolvidas, porque já faz muito tempo que eles têm essas parcerias com as empresas, as grandes empresas da área, né, do agropecuário, já financiam pesquisa há muito tempo, entendeu? Tem N passos que já foram dados. Para nós, muitas dessas coisas são novidades, né? E eu acho que a gente vai ter que começar a fazer esse debate coletivo para poder avançar nesses temas. Não é? Sim. Poxa, Sheila Nietzsche já me deu vontade de escrever um livro sobre isso. Pode ser, você é muito boa para escrever livros. Já fiquei pensando, eu vi, falei, olha, dá uma publicação maravilhosa. É? Olha, tem um ponto de partida aí, né? Alguns interessados, tal. Então, várias pessoas que podem ajudar aí, né, Sheila? Podem construir. Aquela publicação qualidade, qualidade ambiental, né? Foi um pouco isso, né? A gente discutiu a questão da avaliação pós-ocupação e chamamos, convidamos os colegas que estavam envolvidos com isso e todo mundo comprou a ideia e foi muito legal, né? Foi uma experiência muito positiva. Agora, só um comentário que a gente, que é interessante, eu acho que a gente vai sair dessa e vamos, só não sei se vai voltar 100% ao normal, mas vai voltar em, a exemplo de outros países, né? Vai voltar em algo parecido, né? mas a gente viu aqui pesquisas que foram desenvolvidas no período pré-pandemia, né? Porque durante a pandemia, não é, Pedro? Você não teria condição, a pinocoteca está aberta, mas fazer o que você fez com todo o processo, protocolo de higienização, etc., mas você não tinha um óculos para cada usuário, né? Tinha que fazer higienização, etc., né? Uma máscara descartável para o óculos, mas... Mas hoje, eu acho que as pessoas teriam receio, né? Então, aí você vê lá o pessoal, né? No projeto participativo ali da NIS, todo mundo juntinho, isso também não tem. sentado, né? Na volta das mesas, referindo as palavras. Sheila, você sabe que a gente está com uma pesquisa agora envolvendo as praças aqui históricas que foram restauradas pelo PAC, PAC Cidades Históricas. E é justamente isso que a gente está, chegou no ponto em que a gente já tem toda a parte levantada de entendimento sobre o uso dessas praças, sobre as mudanças que aconteceram. E aí vamos fazer como para a parte de percepção do usuário. Como é que a gente vai fazer quando a gente pensa que vai voltar e tem essa nova... Essa nova onda que nunca deixou de marolta, né? Na verdade. E aí eu fiquei pensando nessas possibilidades, esses aplicativos aqui. A gente já estava pensando em usar o Google Forms, mas não encaixava com o que a gente quer fazer. E talvez seja por aí. quais as impressões que as pessoas têm, não necessariamente se são usuários. A gente vai ter que dar uma mudança de direcionamento na pesquisa, pelo menos momentaneamente, e usar mais a memória afetiva que as pessoas têm dessas praças ao longo da sua vida e trabalhar com outras usando recursos tecnológicos. Talvez seja o caminho. Eu queria fazer um comentário, Sheila. Realmente, todo esse esforço, às vezes, de você desenvolver um aplicativo, por exemplo, isso, num cenário desse de pandemia, ele, assim, compensa, né? Porque quando a gente, essa pesquisa como você mora, a gente estava com dois últimos estudos de casos marcados, já para fazer em loco, mas entrou a pandemia, enfim, era o último teste que a gente ia fazer e o síndico, entrando em contato com o síndico, o síndico me disse, olha, nós temos um grupo super forte do WhatsApp, funciona muito bem, todo mundo responde, nós somos muito, até por bloco, tudo organizadinho. Ele falou, eu te passo esses meus WhatsApps. Aí, a gente conseguiu acesso ao WhatsApp e disponibilizamos o link do questionário para os moradores responderem. Lógico que isso também tem as suas fragilidades, a gente já está identificando os problemas, comparando no cenário em loco e no cenário virtual, quais seriam os limites disso, mas foi possível pelo menos fazer alguma coisa, a amostragem teve que ser reduzida, a gente não conseguiu fazer o mesmo número de amostras, mas a gente conseguiu um número metade do número de amostras e isso, e pelo menos a pesquisa não ficou totalmente parada e a gente está testando esses gargalos agora, né? Que seria exatamente usar uma coisa 100% online, né? Então, eu acho que a gente também tem desafios nesse sentido, né? Apesar de todo o trabalho, você também não ter um foco único só ali, né? naquela ferramenta que você depende única e exclusivamente, né? Agora, acho que a pandemia mostrou aí que a gente tem que ser bem flexível, né? Na pesquisa também, né? Nem sempre isso é possível, eu sei, às vezes, né? O projeto todo desenhado, eu tenho vários alunos que tiveram que realmente interromper, né? Porque não tem como mesmo se envolver ou tentaram fazer os contatos pelo WhatsApp, mas não tiveram retorno, foi muito difícil, principalmente para a habitação social, é mais difícil, mas a gente vai tentando, né? Usar esses recursos e conseguir aí tocar as pesquisas, né? Acho que todo mundo está desejando que possamos voltar ao normal em breve, né? Sim, eu acho que tem um tratamento aí, porque, por exemplo, o caso dos museus, que é uma válvula de escape, né? As pessoas estão indo com muito cuidado, né? poucas pessoas nos museus, presencialmente, tudo que for, os museus interativos acabaram, né? Porque as pessoas não querem, não podem tocar e mais nada, né? Então, é só museu contemplativo, o que é bom, mas é só nessa modalidade, né? e as pessoas, segundo relatos de uma das equipes, né? Do Museu da Imagem e do Som, por exemplo, elas têm receio de ter contato com pessoas que elas não conhecem. Elas vão até o museu, querem ter aquela vivência, tal, né? Um lazer, mas não querem ter contato com ninguém, tá? Então, isso tem que voltar, né? Isso tem que voltar, essa, com todos os cuidados sanitários, mas, enfim, gente, 16 horas, eu acho que vamos tirar a... Abraão Sassala, Laiara, Roberta. Gente, só para dar uma última avisa sobre o que tinham perguntado no começo, as gravações vão ficar, sim, disponíveis no YouTube. Elas vão entrar no final de março ou abril. Que ótimo. Que bom, ótimo. Olha, eu gostei demais, gostei demais das apresentações, parabéns a todos, obrigada, por apresentarem, por prestigiarem, não é, Simone? Sim, sim. A nossa sessão livre, eu acho que dá vários, assim, desdobramentos em termos de outras pesquisas, né? Agradecemos a todos. Simone, você quer... Você gostaria... Desejar a todos um ótimo evento, né? Sim, ótimo evento e também agradecer aos autores, né? Que também se manteram fiéis, porque quando nós começamos, a primeira ideia lá, né? Da sessão livre era presencial, ainda não tínhamos pandemia, e aí durante todo esse processo aí, né? A gente teve que se adaptar também, então vai ter, não vai ter, vai ser virtual, não vai ser virtual, e todo mundo se manteve firme aqui, eu acho que isso mostra, né? O envolvimento que a gente tem, né? com o assunto, com o trabalho, e isso dá uma satisfação enorme pra gente, né, Sheila? Que acho que era isso que gostaríamos de ter, alcançamos os nossos objetivos, né? Sem dúvida. E Layar e Roberta, muito obrigada, viu? Excelente apoio, nos deu uma confiança, né, Simone? Sim, com certeza. Então tá bom. E é isso, acho que podemos encerrar, né? Obrigada a todos, a quem participou, assistiu também. Até mais, então, pra todos, um grande abraço, um abraço, um abraço, saúde, até mais. Até mais. Até mais. Valeu. Obrigada pela parceria, Simone. Tchau. Obrigada, Sheila. Obrigada, Sheila.